E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Evil Bank Manager Vamos lá ganhar dinheiro com o caos e a desgraça no mundo E se você gosta desse episódio, deixa aí o seu like, se é muito importante, esquece também de se inscrever no canal Divulgar para os seus amigos, sejam demais, e bem meus senhores, é o seguinte, já vamos começar aqui esse episódio Fazendo o seguinte, primeiramente o meu objetivo nesse episódio é justamente melhorar uma quarta general pro nível 3 Aliás, pro nível 4 né, ou pro nível 5 na verdade Eu vou evoluir ele pro nível 5 na real Por que que é importante isso? Porque além da gente ter desconto na evolução de departamentos e evoluir o quartel general pro nível 5 E de poder evoluir os outros departamentos pro nível 5 também A gente não só tem isso, mas libera também o acesso ao quartel general 6 né Que provavelmente vai me exigir algumas regiões a mais, mas pelo que eu tô observando não são tantas regiões assim Esse aqui por exemplo, a gente precisa dominar mais 3 regiões pra gente conseguir evoluir o quartel general E não é tanta coisa assim né Se for de 3 em 3 a cada nível que eu precisar de melhorar, tá perfeito De qualquer forma, o que que eu vou fazer agora? Uma coisa que a gente tem que almejar é tentar entrar no Japão A gente tem alguns benefícios né, a gente começou com um cara que tem benefícios lá de ter operações mais baratas no Japão Porém só pra mim abrir filial e ter o direito de ir operar no Japão custa 304 mil mango véi Eu poderia vender tudo que eu tenho, aliás né, qualquer banco tirando os dois primeiros aqui poderia vender tudo que tem Que eles não conseguiriam entrar no Japão Então realmente a coisa tá cabulosa, mas pra tentar enfrentar aí essa bagaça Eu já vou vir aqui e vender meus grões, apesar de que eles vão no próximo turno valorizar Mas muito pouco, só 0,1, então eu já vou vender ele agora Não só ele, mas também vou vender aqui as nossas queridas pedrinhas E peles, coros e tudo mais, certo? Tirando, obviamente, os bens civis Eu vou beber, aliás, os bens militares Eu só vou vender os bens civis Inclusive algumas pessoas falaram nos comentários que o senhor Kratuzin é o seguinte cara Você pode financiar guerras das outras pessoas e eu sei disso Mas eu não gosto de fazer isso porque é muito melhor você juntar os recursos militares Espadas, arcos e tudo mais E esperar uma guerra que vai te beneficiar Uma guerra que você faz de algum país seu Porque dessa forma é win-win né Você ganha porque o país seu vai ganhar e vai dominar território E você consegue aumentar suas operações E você também ganha na hora de vender as armas pra ele lucrando Então eu prefiro juntar as armas e ir guardando elas Querendo ou não, todas elas contam como propriedade Se você vier aqui no relatório você vai ver que Toda espada que eu produzo, o arco e tudo mais Eles contam como parte da minha propriedade Vocês podem ver que eu tenho mais ou menos 15 mil em armas de patrimônio Então pode ir estocando Se precisar vender a gente vende Mas se acontecer, eu prefiro guardar pra usar em guerras minhas Certo? Guerras que vai envolver países que a gente opera De qualquer forma, o que a gente vai fazer aqui então? A gente tá agora aqui em oitavo lugar no ranking E eu já vou tentar comprar algumas coisas a mais aqui A minha intenção é realmente investir em produto de luxo, tá? É ferro Uma mina de ferro talvez fosse legal Mas madeira eu não preciso mais Eu tô produzindo muita madeira Eu já tô conseguindo muito, muito, muito Eu produzi muito arco, já tô sobrando Eu não preciso também de investir tanto assim Na minha produção de armas, né? Porque, mano, não vai ter tanta guerra pra vender tanta arma assim também, né? E vender arma pro mercado não vale a pena Só em guerra mesmo Então, enfim Vou tentar investir bastante em produtos de luxo Pele é um bagulho que tá me dando uma grana absurda Eu vou comprar aquele bagulho de pele ali Agora a gente não tem mais nada pra fazer A gente ainda tem 59 mil de grana no meu bolso É óbvio que eu vou emitir todas as dívidas possíveis e imagináveis E assim que possível também Eu vou tentar fazer aqui Mais uma missão de medo com os meus guardas Porque essa bagaça tá me deixando rico Podre de rico Se eu conseguisse fazer isso aqui que me dá 19 mil de grão Cara, eu ia conseguir fazer dinheiro aqui Capaz a ponto de realmente entrar no Japão Que custa 300 mil É muita coisa Então, cada turno tá me dando aí Em torno de quanto mesmo de... 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 De medo? Pontos de medo? Eu não sei, cara Deixa eu ver aqui Calma aí Eu vou vir aqui No negócio de recrutar caras Tá me dando 720 pontos de medo Ou seja Mais ou menos em 12 turnos Menos que isso 10 turnos Ou menos A gente já vai conseguir aí É... Entrar, né No... Fazer aquela missãozinha lá Que me dá 19 mil de grão Que me dá muita grana Inclusive, na verdade Como a parte aqui de... De... De guarda Tá me dando muita grana Né Eu vou tentar melhorar um pouco Esses caras, tá Eu vou contratar aqui Essa galerinha aqui, ó Os caras bons de guarda mesmo Porque eu já vou começar A substituir a galera Mais... Mais... Tipo que não... Não tem condição Então esse cara aqui, por exemplo Eu vou demitir ele E vou pegar um cara melhor E botar no lugar, entendeu Do mesmo jeito também Que eu posso fazer isso Com os meus outros funcionários, tá É... Por exemplo, aqui, ó Eu tenho um cara bom de diplomacia Que é melhor que esse Eu vou aqui demitir esse E eu pego o outro Então a gente vai meio que Melhorando a eficiência Agora a gente parou De ganhar 720 pontos de medo Por turno E vai ganhar 800 Top, top da balada, né Mas obviamente o salário Também aumenta, geralmente, né De acordo com a habilidade do cara Mas, querendo ou não Ainda assim, compensa, né Então, enfim Aos poucos eu vou fazendo isso Eu vou passar aqui já Pro próximo turno Inclusive, olha Controle sobre fundo monetário A gente chegou no turno 50 Aqui, ó Todos os países principais do mundo Têm chegado a entendimento Que o mundo precisa De um fundo único Que, sob os juros benéficos Vai conceder créditos Para os governos De diferentes países Para o qual Era fundado e organizado Um organismo Que tem obtido o nome de FMI Que existe na vida real Porém não nessa época, né Mas, enfim É um fundo monetário internacional É exatamente isso Todos os organismos financeiros Do mundo Podem comprar a cota De ações Desse organismo Mas, quem obter o lucro O juro de domínio De 51% Ou mais Obterá automaticamente O controle sobre todos Os governos do mundo Ou seja Se a gente conseguir Financiamento de 51% Do FMI A gente literalmente Vai ter A gente vai ser dono do mundo Porque a gente vai controlar O fundo monetário internacional A gente vai controlar O banco mundial É basicamente isso, tá O cara que financia Todos os governos do mundo Vai ser controlado pela gente Esse é então O objetivo do jogo Não sei se vocês pegaram É a parada Mas, quem conseguir 50% então Ganha o jogo Regras de venda em leilão Os leilões pela cota do fundo No fundo Vai ter lugar Segundo o princípio de leilão O custo máximo do lote É determinado Conforme o capital Do participante mais rico Dos leilões Então, aí Quer dizer que Quem tem mais grana Sai na frente E evita a concorrência, né Cada segundo Cada segundo O custo de ações Vai se reduzir E o maior número De bancos Participar no leilão Meio estranho Essa frase aqui Mas, enfim O vencedor é considerado O banco que primeiro Tem resgatado O lote apresentado Então Quem for primeiro Resgata Então, pelo que eu estou observando Aqui, ó Preço concorrente, tá A gente tem que escolher Quando a gente vai pagar Né Cara, eu tenho É, eu tenho pouco dinheiro Eu tenho 44 mil No bolso Não tinha como eu pegar E, aparentemente Aqui ele pegou Então, 2,2% Da cota Né Beleza O cara pegou A Unia Bank Se eu não me engano Essa Unia Bank Inclusive Era uma das mais ricas Eu acho que agora Deve ter Realmente Eles perderam a colocação Porém, eles ganharam 2,7% No FMI Né Então, agora Eles estão na frente Os caras saíram na frente No FMI Porém, é o seguinte Eu não sei Se esse FMI Vai dar alguma vantagem Para quem tem Esse bagulho Né Você ganha alguma coisa Em ter parados no FMI Eu não sei É o que a gente vai descobrir Daqui a pouco Mas, por enquanto Também É o início Dessa disputa Da FMI Eu não tenho Tanto dinheiro no bolso Mas vai ser interessante Agora a gente ter Um dinheiro estocado Para a gente começar A entrar nessa disputa Pela FMI Então, vamos que vamos E, enfim Esperar a próxima guerra acontecer Ou então a gente Entrar no próximo país Senhores, estava aqui Eu explorando o jogo Né Estava ali fazendo dinheiro A gente está em 3º ou 4º lugar No ranking de caras Que tem mais dinheiro A gente está com uma renda Muito boa Produzindo armas e tudo mais Inclusive, eu entrei Numa guerra a favor do Japão Para vender algumas armas Para levantar capital Para continuar fazendo Os investimentos No nível que eu estava fazendo E o Japão venceu Até bom Porque eu pretendo Entrar no Japão Então ele já vai crescendo Ali e tal Mas, enfim Eu vi aqui Que tem uma opção De revolução Coisa que não tinha No tutorial do jogo Enviando seus agentes Ao redor do mundo Você encontra com líderes De elites nacionais Que, com sua ajuda Com a ajuda do seu apoio financeiro Estão prontos para revolucionar E estabelecer um novo país Se os rebeldes vencerem Aqui a revolucionária O novo governo Considerará você Uma licença bancária Como sinal de gratidão Olha para você ver, mano Legal Todas as propriedades Dos bancos concorrentes No novo país Serão vendidas Pois os bancos concorrentes Sofrerão perdas financeiras De até 25% Do valor dessa propriedade Isso é legal Isso é legal Porque você consegue Derrubar um Mano, você consegue Literalmente destruir A base econômica De um banco Principalmente se ele Depende de um país É o seguinte Eu posso fazer aqui Negociações Em várias regiões Inclusive na Europa Tem na Europa Tem na Ásia Tem em vários lugares Mas é caro É caro Não compensa para mim agora Mas eu vou fazer Essa revolução Em algum momento Principalmente na Europa Porque eu não estou lá Então eu vou causar Um caos na Europa Não estou nem aí Eu causar um caos na Europa Porque eu não estou lá mesmo Não dependo de lá Mas de qualquer forma Eu juntei pontos de medo Aqui o suficiente Inclusive falando de pontos de medo Eu melhorei bastante Os meus empregados E isso está fazendo Gerar muito ponto de medo Eu estou gerando aqui 1080 pontos de medo Por causa dos níveis Dos meus empregados Agora obviamente aumentou um pouco As despesas Porque melhor dos empregados Significa maiores salários Mas no geral Eu ainda estou conseguindo Fazer bastante coisa Está todo mundo com nível Acima de 10 em tudo Certo? Isso é maravilhoso Mas enfim O que a gente vai fazer então? Eu vou vir aqui No bagulho de medo Né? Nos processos de medo E obviamente Ó A gente está em qual lugar? A gente está em terceiro lugar Com 344 mil de valor De mercado O primeiro está com 368 mil Meu amigo Agora já era Pimba Pronto Peguei ali agora O esquema E não só isso Eu vou começar também A fazer golpe Nos outros bancos E outra coisa que eu observei também É que tem como emprestar dinheiro Para os outros bancos Certo? Só que eu não vou fazer isso Porque primeiramente Não tem dinheiro nem para mim Né? Ainda mais para emprestar para os outros Mas quando você empresta dinheiro Para algum banco Tudo bem que ele te paga Um juros até legal Por rodada Né? 4% aqui e tal Menor do que os juros de mercado Mas enfim Querendo ou não O empréstimo é longo Né? Então ele vai te pagar juros Durante um longo período Mas Querendo ou não É É meio foda Porque você vai ter emprestando dinheiro Para um banco E é óbvio que esse banco Vai aplicar em investimentos E ele pode fazer esse investimento Render muito maior Muito mais que os seus juros Né? Que ele está te pagando Então você acaba ajudando Os outros bancos concorrentes Dependendo da situação Se eu estivesse muito rico Talvez eu fizesse isso Mas enfim Então agora a gente está em primeiro lugar Eita porra 528 mil Deixa eu dar uma olhada No preço do trigo Ó O preço do trigo Ele vai aumentar daqui Alguns turnos Mas no primeiro turno Que agora ele vai reduzir O preço não vai variar muito Então eu já vou vender aqui Já ele Estou com 100 Meu amigo Olha esses pontos Velho Na moral mano Essas missões da guarda Dão muita grana Mas muita grana mesmo E é óbvio que eu vou comprar alguma parada Né? Eu estou fazendo aplicações aqui Várias aplicações É... E eu já estou meio que chegando no limite Eu estou observando que As propriedades que dá para eu comprar Já são propriedades de baixo valor Mas isso na verdade galera É porque eu já estou no limite Estou no limite aqui Do tanto que eu posso investir Só para vocês terem noção O valor total de investimento Que eu posso ter aqui Em que dá É de 96 94.600 É 600 né? 94.600 Eu tenho 118 mil Tá ligado? Então tipo assim Já passou do limite Passou do limite Eu poderia fazer o seguinte Eu poderia vir aqui E investir mais Tá ligado? Tipo aqui assim Por exemplo Que eu tenho mais investimento Do que é possível Eu venho aqui em abrir E eu faço esse investimento E aí meio que libera o limite Mas não compensa Porque Enfim né? Custa muito caro e tal É melhor eu ir para outros países E tudo mais Porque Aquilo ali é mais questão Tipo assim Filantrópica mesmo Ah eu quero realmente Invaluir essa região Aqui é o máximo e tal Então eu vou investir nela Mas no nosso caso A gente está precisando de dinheiro De qualquer forma Eu vou comprar aqui a fazenda Eu vou começar a investir Em fazenda também Apesar de que muitas pessoas Vindo começar a se falar Que não compensa Mas não tem problema Qualquer coisa A gente tem a opção De vender a fazenda Para levantar capital depois Uma propriedade Comprada É uma propriedade Que provavelmente no futuro É capital Tá? Eu não vou perder dinheiro Com isso provavelmente As coisas só tendem A valorizar no jogo É que nem você comprou Um terreno da vida real Dificilmente daqui 20 anos Ele vai valer menos Que você comprou Tá? Muito dificilmente Mas enfim É Obviamente tem todo o esquema De inflação Mas no jogo não tem isso A gente vai tentar agora Fazer uma guerra Vamos ver aqui Eu tenho guerras disponíveis? Não Ainda não tenho Eu preciso de 6 jogadas ainda Para declarar uma guerra Contra esse país do sul Que inclusive tem um banco aqui Certo? Então realmente Eu estou meio que de mãos atadas A não ser que eu entre Em algum outro país Obviamente E para falar a verdade Para vocês Eu vou tentar Entrar no país aqui A gente já começou A entrar aqui Meio que no Oriente Médio Aquela regiãozinha ali Mas eu vou tentar Entrar em algum país Pequeno Que fique mais Aqui nessa região E nossa Aqui ó Maravilha Aqui é um bom país Mogulistã Exatamente Vamos entrar aqui Com os dois Pé direto Aqui desse cara Barato É bom pegar Países pobres Assim Baratos Para entrar Já vou vir Na diplomacia Eu vou esperar A gente ter Condições De melhorar Nossa relação Com eles Inclusive Pelo fato De eu ter entrado No país Agora provavelmente Vai prestar investimentos Relacionados a eles Que vai ser bom Inclusive Ele tem uns recursos De luxo Bem da hora E se acontecer Alguma guerra Com ele A gente tem arma Para caramba Para financiar a guerra A gente está Produzindo muita coisa Eu tenho muita arma Eu consigo literalmente Vencer qualquer guerra Com qualquer país Com o tanto de arma Que eu tenho ali Para financiar Então Enfim Acaba sendo Um cabuloso bagulho Então Vou cortar o vídeo De novo Vou esperar Um pouquinho Por enquanto Ainda não aconteceu Nenhuma coisa No meu bolso Isso significa Que se acontecer Aquelas rodadas Do FMI Eu consigo Comprar Uma cota Bem grande Deles Então Só vamos Ok senhor Seguinte Voltei somente Para mostrar para vocês Estamos no turno 56 Eu lá vou Fazendo bons investimentos Estou conseguindo Aqui manter Um valor bom Apesar de que O meu valor total Da empresa Reduziu um pouco Isso porque Eu estou comprando Muita propriedade Que Bem Propriedade Você tem um retorno Mais a longo prazo Querendo ou não Vendendo os produtos E tudo mais Porém A gente vai fazer A primeira vez Aqui Para completar Esse objetivo Aqui Eu vou meio que Tentando completar Essas tarefas Com o tempo Também Me dar 1500 De medo Aqui Pontos de medo Que é Fazer essa parada Aqui Certo É a única tarefa Que eu ainda não fiz Com a guarda Que é Sabotar os concorrentes Tá Eu vou fazer isso aqui Inclusive vou fazer Nesse cara aqui Que é o New Order Bank Que é o banco mais rico Dos que eu tenho Possibilidade aqui De sabotar Vou sabotar ele aqui Com os meus pontos E yo Agora eu não sei Como isso inflige Em cima dele Dá para ver aqui Quer ver o New Order Bank Ele já perdeu o dinheiro Mas eu não sei Como é que isso funciona Porque eu não sei Se o jogo Ele só simula O tanto de dinheiro Que os bancos tem Ou se ele simula As propriedades do banco E tudo mais Porque se você for pensar Se o banco não tiver dinheiro Encaixa Para eu sabotar Eu sabotar E ele perder Esses 18 mil Do caixa dele Como é que o jogo faz O cara vai perder propriedade Deve ser né Não entendo Como é que o jogo simula Essa parada né Mas enfim De qualquer forma O cara perdeu o dinheiro Ganha aqui os meus pontinhos De medo E a próxima missão aqui É Se você tiver boas Relações com o país Você pode influenciar Decisões que eles tomam Vão para a espionagem De qualquer habilidade política É A habilidade política É justamente Essas paradas aqui Inclusive A guerra que eu quero fazer Nos próximos Daqui 5 turnos É justamente Uma habilidade política Inclusive Na verdade Eu já vou fazer Um esquema de crescimento Aqui da infraestrutura Certo E vou melhorar aqui A nossa Na verdade Eu vou melhorar a indústria Principalmente nessa região aqui Que eu tenho Muito investimento Certo Eu acho que compensa Para caramba A gente investir Nessas regiões aí Que a gente tem bastante coisa Certo Aumenta bastante a renda até Tudo bem que O retorno Como sempre É a longo prazo Mas querendo ou não Uma hora a gente tem Esse retorno E quanto mais cedo a gente investir Mais cedo a gente vai colher os frutos É mais ou menos Essa parada né Enfim De qualquer forma Eu ainda estou conseguindo Muita coisa Tem muita espada Muito arco Inclusive eu já acabei De fazer a tarefa né Porque eu usei A minha habilidade política lá Com licenças Para o novo país Isso é fácil Na verdade Se eu quiser fazer isso agora Eu já posso Inclusive eu acabei De terminar uma pesquisa Que me gera mais Dois mil de medo Por turno Pelo que eu entendi Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui não está falando Pelo menos Mas essa aqui Foi a pesquisa que eu fiz Curso mortífero Gera dois mil de medo Por turno E também tem esse poder Na multidão Começa a revolução No país Na república do Japão Uou Partiu a revolução No Japão Moleque Lógico Mas Logo você está Me tirando Fio E eu estou sempre Comprando galera As coisas que valem Mais grana A não ser Que tenha Algum bem De luxo Para comprar Tipo essa safrão aqui Eu estou sempre dando Prioridade para comprar Propriedades que produzem Bem de luxo Como eu já falei Para vocês Então enfim Mano vamos começar A revolução no Japão A gente tem arma Para caramba Para financiar Uma revolução lá Vai ser top Top Se a gente conseguir Fazer isso Eu ainda vou continuar Melhorando aqui A nossa indústria Demais parada E a revolução imaginou Tem que esperar 4 turnos Para começar Ainda Que tem que terminar A pesquisa Não é bem uma pesquisa É como se fosse Essas pesquisas no jogo Estão me lembrando um pouco O foco nacional Que tem no Hearts of Iron 4 Que ela vai meio que Acontecendo eventos Que vão guiando A sua gameplay Legal Legal E ela deve variar De acordo com o player Que a gente escolhe No caso a gente escolheu Um cara japonês Que tem vantagem no Japão Então a revolução vai acontecer No Japão Interessante Mas enfim Inclusive eu contratei Uns caras melhores Estou melhorando Os meus caras sempre aqui Para me ganhar Mais influência Estou sempre melhorando Os meus empregados Quando sobra uma graninha Aliás Sobrar graninha Estou sobrando o tempo inteiro Mas vamos lá então Vamos declarar essa guerra Vou vir aqui então Começar uma guerra Eu posso escolher Contra quem Eu vou começar uma guerra aqui Nossa contra mim Que é osso Vou tentar começar Contra alguém Um pouco mais fraco Aqui mano Vou começar contra quem Cara eu não sei mano Se bem que todos os países Aqui são mais fortinhos Do que a gente Bem mais fortinhos Na verdade Eu vou até cancelar Aqui ver no mapa Primeiro Para ver qual país Aqui do lado É mais fraco Acho que é esse aqui Que é o mais fraco Deles mano Realmente só tem país grande Mas esse aqui é o mais fraco É o Amdo do Norte Aqui Ok Então vai ser Você mesmo senhor Você mesmo Que eu vou destruir Cara Enfim O país é fraco Mas a gente é forte A gente vai financiar a guerra Então tá de boa Vamos lá Vai custar 18 mil Não tem problema O cara já começou Já aqui Com 90 mil De financiamento Cara eu não entendi Por que Mano por que Que o nosso aliado Já tá sendo financiado Tanto assim Na verdade Por que eu tô observando Aqui É Mano Tá certo isso mesmo Cara Um monte de banco Rival Tá financiando O nosso país Eu não entendi Eu não entendi Tipo O Unibank Tem um monte de banco Rival meu Que tá financiando a guerra Mas agora eu entendi Por que É porque na verdade O país que a gente tá atacando Tem dois bancos Que tão lá Que é o Trinity Bank E o Vissal Bank Então eles devem tá Meio que né Tentando fuder Os outros concorrentes Acaba que essa guerra Vai me beneficiar E me beneficiar Todos os outros bancos Porque a gente vai destruir Outros bancos Que tão lá do outro lado Inclusive eles tão tentando defender Mas já era Eu vou juntar a guerra Vou vender um monte de arma Não tem problema Vamos vender aqui tudo Levantar uma grana Obviamente né E Tentar manter aqui Nossa senhora A diferença de rodera É gigantesca cara A gente vai ganhar isso Fácil fácil Então enfim Eu vou esperar aquela guerra ali terminar Vou continuar comprando As paradinhas aqui Sempre que possível né As construções e tudo mais E vamos ver o que vai dar Tô afim pra ver O que vai acontecer Nessa revolução japonesa aí Senhores Tá tendo um rodado da FMI Pra falar a verdade pra vocês Eu não vou demorar Muito pra pegar não E pá Deixa eu tentar pegar Cadê como é que eu pego Como é que eu pego Como é que eu pego Como é que eu vou pegar Mano como é que eu pego Essa parada velho Putz mano vacilei velho Ah é aqui mano Putz galerinha Vacilei demais velho Deva pra eu ter comprado Eu não fico tão triste Por não ter comprado não Porque querendo ou não Esse dinheiro aí Que eu tô pegando Eu vou usar na revolução Lá do Japão Certo que eu tenho em caixa Não tem muito problema Então Eu queria ter comprado A cada 10 turnos Vai ter uma rodada da FMI Tá legal Pelo menos agora Eu já aprendi isso Então daqui 10 turnos É bom eu ficar esperto Que vai aparecer Aquela rodada da FMI Mas enfim O que acontece aqui É o seguinte galera Nossa inclusive Tem um cara aqui me devendo Mano nunca me deva Cara Honre seus compromissos senhor Mas enfim A gente ainda continua em primeira A gente tá com um patrimônio Crescendo agora De novo né Tranquilo É Inclusive a gente ganhou A guerra aparentemente A gente ganhou essa guerra aqui Easy peasy Foi muito fácil mesmo Já vou comprar mais um investimento aqui Eu vou comprar mesmo aqui Chalé mesmo Vou comprar sempre A propriedade mais cara Porque eu não tô tendo Muito onde enfiar o dinheiro Então eu vou ir comprando As propriedades mais caras mesmo E já era E uma coisa também Que eu tô ganhando muito É ponto de medo Mano Eu tô ganhando muito mesmo Eu tô juntando muito ponto Inclusive pra pegar Os melhores contratos Porque os que valem mais Conseguem pegar mais coisa E aproveitar melhor E Eu acho que eu já vou poder Aqui já declarar guerra Certo Com o que dá Que é justamente O que eu quero mesmo Nossa Falta uma rodada Beleza Então Eu vou na verdade Vender os meus bens civis Vou passar a rodada aqui No jogo 61 E finalmente agora A gente vai poder Ah inclusive na verdade Eu já desbloquei a ciência aqui E aparentemente Já dá pra gente Começar a revolução No Japão Ou a gente Ah aqui ó Maravilha Começamos a revolução no Japão Tem o Japão E a república do Japão No caso a gente tem que É literalmente a república Tá A gente vai financiar uma república Vamos lá Em 1519 Vamos financiar Uma revolução republicana É praticamente Uma revolução francesa Em 1500 No Japão Quem diria Maravilha Vamos juntar a guerra aqui Vou vender arma Pra caramba Pra eles Mas eu vou vender Coisa Pra caralho Eu não vou vender tudo Não vou vender muita coisa Muita coisa mesmo Mano Pode vender mais Mano Pode vender tudo Vou vender minhas armas Tudo pra esses caras E financia Eu quero financiar os caras Tá Então eu já vendi Todas as minhas armas Pra eles Bom que eu levantei capital Eu tô com 325 Agora mil Muita grana O patrimonio É gigantesco E Bem As próximas pesquisas Que eu vou fazer Cara Boa pergunta Tá Eu não faço ideia Eu poderia fazer isso aqui Aumenta seu ouro 50% Que eu acho que permite controlar Mais propriedades do tipo Indústria por 15 Isso também é muito bom É Só que eu acho que eu vou pegar isso aqui Vai meio que multiplicar o meu ouro Em 50% aparentemente O que Bem Eu vou reclamar Lógico que não Mas enquanto aquela guerra Lá tá acontecendo Galera Certo Eu vou vir aqui Vou comprar essa aqui Muito bom Corantes Fábrica de corantes E eu já vou vir aqui E influenciar Kedah Começar uma guerra Certo A gente vai começar uma guerra Com Kedah Só que agora eu não tenho mais arma Né Esse é o problema A gente não tem mais arma Mas não tem Opa Quem é isso aqui Já tá tendo uma guerra aqui Mano É impressão minha Calma aí Já tá tendo uma guerra aqui Que Tá tendo uma guerra mesmo Mano Já tá tendo uma guerra já Putz Aí facilita pra mim Né Aí me ajuda demais Parceiro Tá Eu vou colocar dinheiro aqui Certo Eu vou colocar o máximo possível Que é 5 mil Né Vamos emitir aí Eu vou ganhar uma indústria de couro Beleza Não vou reclamar Né E maravilha Só vamos esperar Por enquanto a gente tá ganhando Depois eu vou vendendo arma pra eles também Depois então eu vou usar aqui o meu ponto de guerra Que eu tenho com ele sobrando Pra declarar a guerra contra a Yutai Aqui em cima Certo Inclusive deve ter algum banco aqui dentro Não, não tem não Mas em Malacca tem um banco concorrente Inclusive esse banco concorrente Que é o banco da Lombardia Tá financiando ali a guerra Então o bagulho aqui já tá começando Literalmente virar uma guerra entre bancos Não sei se vocês estão reparando Mas é mais ou menos isso que tá acontecendo aqui Né São vários bancos financiando guerras Um com o outro Né mano O bagulho tá cabuloso Enfim Vamos dar uma olhada aqui É, tá tranquilo Vamos vender o resto das minhas armas Que eu produzi nesse turno Maravilha A gente já está grande a essa guerra aí Vamos ver a revolução aqui Como é que tá indo Tá Parece que tá muito tranquilo Pra falar a verdade Inclusive pra falar a verdade Eu poderia financiar eles aqui com 30 mil E eu vou financiar Porque a gente vai ganhar uma madeireira Que a gente vai poder usar Pra fazer mais arco Que como agora eu vou fazer Múltiplas guerras ao mesmo tempo Vocês já devem estar observando Que vai pender pra isso aí Então vai ser interessante Eu ter, né Vários Várias madeireiras Pra aumentar a nossa produção Vou comprar aqui Mais uma fazenda de grão É Agora que eu tô tendo muito fazenda Eu vou começar a ter uma produção De grão muito grande Então a gente vai começar a Já começar a ter mesmo Essas paradas pra vender, né Por enquanto eu não tinha grão Eu só catava o grão Pelos bagulhos aqui Da guarda E inclusive na verdade Eu já vou pegar os uns 23 mil de medo E já vou pedir aqui Eu vou fazer esse negócio aqui Que vai me dar 4.676 de rubi Que eu não faço a menor ideia De quanto vale Eu vou ver agora Tá, vale 44 mil de grana Tudo bem Vou vender eles também Vou ganhar 44 mil a mais Quem vai reclamar de ganhar 44 mil, né Eu não vou reclamar Inclusive na verdade Eu ganhei 3% aqui do FMI Eu não sei porquê Eu tô com 3% ali do FMI Por quê? Eu nem comprei Cota do FMI Será que foi por causa De alguma pesquisa que eu fiz? Talvez Eu não sei Eu não sei Por que eu ganhei cota no FMI Eu tô com 3% da cota do FMI Não sei por qual motivo Mas fico agradecido Vou reclamar Não Inclusive a gente já consegue Melhorar o nosso quartel general Duas vezes, tá Porque como a gente Financiou a revolução no Japão A gente acabou Ganhando vários territórios Da revolução, né Isso porque a gente Vai ganhar mais depois, né Porque a gente tá Derrubando o governo monarquista Do Japão Então Já vou melhorar aqui O quartel general duas vezes E isso vai permitir Obviamente eu melhorar Os meus outros departamentos A um preço muito legal Porque uma das vantagens Do cara que a gente pegou É justamente desconto Na melhoria Dos nossos departamentos Então, mano Agora eu já vou melhorar tudo aqui Já tenho dinheiro mesmo Em mãos, mano Agora o jogo Guiatilhou, velho Agora eu já tô vendo Um bagulho aqui Mano, agora eu já tô ficando milionário Apesar de a gente ainda não ter milhão, né Mas Enfim A gente tá quase no milhão Tamo indo Inclusive agora Pelo fato de eu ter evoluído Os meus departamentos Eu posso contratar mais Um empregado só Só mais um Mas tudo bem Dá-me contratar mais um empregado Em cada setor Então, obviamente Eu vou tentar contratar Uns caras bons Então eu vou fazer isso aqui Vou fazer a seleção dos empregados Já vou contratar eles Já deixando o pontinho E a gente já volta Bem, senhores Ok, agora o bagulho ficou cabuloso Consegui contratar uns caras Muito bons aqui pra guarda Mano Eu acho que Eu nunca vi um cara Com habilidade tão grande Que nem esse aqui 31 em diplomacia Eu vou ganhar muita influência Pro turno agora Isso é bom Porque a gente tá agora Atuando em vários países E pra gente manter Uma boa relação com eles A gente precisa ganhar Muita influência, né Porque a gente vai ter que Ficar melhorando a relação Em vários países Ao mesmo tempo Em paralelo Melhori também os caras Aqui do crédito A gente consegue conceder Até 16 mil de crédito Por turno E além disso também Investimento máximo Todo mundo acima de 20 Cara, tá cabuloso agora Tá cabuloso mesmo O negócio A gente já consegue ganhar Muito dinheiro Até mesmo com o empréstimo Né Apesar de que o empréstimo Que eu não falei pra vocês É uma renda mais de longo prazo Né E tudo mais E você tem que ficar Cobrando a dívida dos caras Desde que você consiga fazer Se você consiga Que tem uma grana boa Enfim, né Acho que Acho que tá de boa Acho que tá de boa A gente vai ganhar aqui Facilmente a revolução Tranquilo Suave na nave Essa outra guerra aqui Também a gente vai ganhar fácil Ainda tem outros países Né Que tão financiando a guerra Aqui do nosso lado Então Tá bem tranquilo Depois que terminar essa guerra Aqui eu já vou declarar Outra aqui em cima Então Mano Tá de boa Próximo nível do quartel general A gente precisa de 20 regiões E a gente consegue isso Bem tranquilo Falar a verdade pra vocês Mas enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui Então Se vocês gostaram Por favor Não esqueça seu like Se inscrever no canal Divulgar pra seus amigos Também que isso é muito importante E isso aí meus queridos Vão dominar o mundo Ha 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 E causar o caos Valeu Até a próxima Fui